Perdi o sono outra vez, e hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui, com outra garrafa de vodka De vodka, e eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas, depois das 11 já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única, é única Eu e meu desprazer, é o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer, é o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro, solta esses cabelo e vem Que hoje eu vim pra esbagaçar nessa porra, que nós tá solteiro Deixa o som bater neném, até a polícia chegar Se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver os cara preta queimar Os cara preta queimar De uma vez e só nasceu, de noite virou dia Mas me explodiu, a rua e o sonho é um gatinho E o tapa nada não, que tá bom, troca o sol E quando eu tava ouvindo, troca o fogo no truco E quantas vezes vi a cara de quem desacreditou E só foi motivação, hoje eu sei o que o som virou E quem diria logo nós de rua e não é de vulcão Cheiro de prosperidade, andando de nave do ano Já vim se estabelecer, andando de nave do ano Já vim se estabelecer, andando de nave do ano Já vim se estabelecer, andando de nave do ano Se quiser entrar no truco, troca o doce Aqui não é Hollywood, mas a cena nós roubou Bate as taça, faz um grande a quem é merecedor Pela paz nessa quebrada, mais saúde, mais amor Quando achar que terminou, a festa apenas começou Tá namorado? Tá namorado? Tá namorado? Tá namorado? Tá namorado? Até a polícia chegar Se o pruque tá abaixar, nós tá pra outro lugar Oh, 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 oh Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar E como eu風ro que eu vi O que a vida passa sem ver Faz o comando Não vou me informar Toda mais o dia vai amanhecer outra vez E é nóis de novo 10 horas da manhã do chinês Não deixe ninguém roubar uma brisa Esse é o seu momento Melhor da exemplo desse mundinho violento Certo é certo é você mesmo É que faz o teu julgamento Tudo basta Faz outro gama Hoje ninguém dorme Então na rua anda tempo Ponto de arrasante na nave Com os graves tremendo o peito Bagaceiro, meio abandonheiro E um passeiro Contribuindo pra essa cidade Virar um puteiro Ou tem pensamento Pensa sozinho cê morre E se pagar vai ver Por que que o BF não dorme Coloca na balança O que pra ti tem mais valor Amar é cor Mas melhor ainda é fazer amor Eu vi meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem E hoje eu vi faz vacaçar nessa porra E nós tá solteiro O bicho só bate neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero que esses caras pretas queimar Esses caras preta queimar Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Não, cara Alfa, a voz é boa